Este sábado vai começar tudo o tempo. Não é porque estamos recebendo essas mensagens que significa que tem um pupilo da Sofia por aí pronto pra nos matar. O círculo está se fechando. Eu sou a nova DTG de homicídios. Eu estou aqui pra solucionar o caso da Sabrina. Esse é o seu momento de filmar os fatos da história. E mais sangue vai correr pelas ruas de Santa Clara. O que você quer manter vivo? Escolha ou eu vou escolher. O que você quer morre conosco? Novo episódio, este sábado.